Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade a nossa cobertura de Iceborne Hoje eu trago aí pra vocês galera, algumas builds de Gun Lince para o início do Master Rank Assim como a gente já postou aí, vídeos de Charge Blade, Insect Glaive, Long Sword, Arco Entre outras armas que vocês devem ver por aqui, hoje eu trago a Gun Lince, tá? São builds bem bacanas, eu gostei bastante do desempenho, tô adorando a Gun Lince em Iceborne As melhorias que eles trouxeram valorizaram demais a arma pessoal E bem, lembra vocês que tá rolando sorteio aí da versão Master Edition de Monster Hunter World Iceborne E também da Legend of Zelda Link's Awakening Pra concorrer é só conferir o primeiro link aí na descrição Dito isso, vamos então à build galera A primeira build que eu vou mostrar como de costume É uma build que você vai utilizar aí normalmente contra os monstros que causam dano de gelo E podem causar problemas, a tua estamina, ferrar totalmente você com Ice Blight, tá? E aí você pode ver aí que a defesa já está acima de 20 Nossa defesa de gelo tá em 23 Que a build foi pensada nisso, tá? Agora vamos ver as skills ativas, tá? Eu tô usando aqui a arma presa do glutão 2 Que é da árvore do Jagras Ela já tem enfiação branca E tem nível de morteiro nível 6, tá? O tipo de morteiro dela é o normal E já tem dois engastes nível 2 Muito top a arma, né? Muito bacana Vocês podem ver aqui que as partes de monstros também são bem tranquilas, né? Biotodos, Anjanah, Wug, que é aquela raposinha E árvore óssea Eu usei uma Draken lá do Berremote, tá? Então as skills ativas Olho crítico está no nível 5 A gente consegue aí 25% de afinidade Reforço de ataque nível 4 Mais 5% de afinidade de bônus Reforço de vida nível 3 Se você quiser tirar um nível, né? Reduzir pra 2 Jogar mais um em olho crítico É uma possibilidade aí também Resistência a gelo Foi necessário nível 3 Pra conseguir a defesa de gelo acima de 20 Regulação de fraqueza nível 3 Pra aumentar o nosso dano Quando acertando aí, né? Os golpes Essências e explosões em partes fracas dos monstros Artesanato 3 Porque essa arma gasta demais a fiação Devido às explosões que ela causa, né? Isso danifica bastante a questão da fiação Então artesanato é essencial Artilharia pra maximizar aí Os nossos danos de morteiro, tá? Tampões 1 veio de uma das partes aí De armadura Reforço de capacidade pra gente ter Um morteiro a mais E consequentemente vai dar dano a mais também Já que na gun lens tipo normal A gente normalmente descarrega todos os tiros de uma vez só Reforço não elemental Porque essa arma não tem elemento E vai aumentar ainda mais o nosso ataque Aqui no manto Quando eu usar o manto Nesse caso Eu vou habilitar Aumento de bloqueio Já que no início do Master Rank Pelo que eu pude reparar Boa parte dos golpes já segura bem Só com o escudo normal, tá? Acredito que o aumento de bloqueio vai começar a ser usado Nos monstros mais apelões do Master Rank Por enquanto Pelo que eu vi no geral O aumento de bloqueio não tá sendo tão necessário Mas se vocês notaram alguma coisa diferente em mim Deixa aí nos comentários Por isso eu coloquei o aumento de bloqueio junto do manto E sempre que eu utilizar o manto da camuflagem Eu vou usar também ali Tem o polimento protetor, né? Aí eu vou aproveitar o manto da camuflagem Pra voltar a fiação da arma E eu ganho um bônus de tempo Ali na minha fiação branca Devido ao polimento protetor, tá? Então vamos lá aos adornos Aqui estão os adornos Reforço de capacidade Essa joia é meio chatinha de conseguir, tá? Artilharia Uma joia de artilharia Resistência a gelo Pra gente conseguir nível 3 Exploração de fraqueza Olho crítico E lá embaixo a joia de polimento protetor E aumento de bloqueio Tá certo? Então essa é a build mais focada Pra quando você for enfrentar Monstros aí que causam Causam problema, né? Relacionado ao gelo Principalmente aí na fronteira glacial Tá? Agora vamos pra outra build Que é uma segunda build mais geralzona Você pode usar pra monstros Que causam outros tipos de problema Que não necessariamente o gelo Beleza? Vamos lá então Bom, estamos aqui com a build já Vocês podem ver, ó Ela tá com defesa de raio, tá? Eu usei essa build aqui especificamente Quando eu fiz ela pra enfrentar o fulgurã Então ela ficou com 21 de raio Por exemplo Mas vocês podem utilizar também Eu deixei ela personalizada De uma forma que ela pode ser usada Pra vários monstros, tá? Por que Leps? O que que mudou? Basicamente vocês vão ver Que tem 3 espaços aqui, ó Que eu deixei Pra isso Resistência a veneno Resistência a paralisia Resistência a sono Resistência a tordoamento Resistência a explosão Sangramento Pele de ferro Tudo isso aí, tá? E aí ela já vai ficar meio personalizada Então o olho crítico já tá topado ali O ataque tá quase topado Artilharia tá topado Reforço de capacidade Então ela tá com as skills essenciais E você ainda consegue personalizar ela Pra segurar vários tipos de monstros Que podem te causar problemas aí Desde veneno, paralisia E os demais que eu já citei Beleza? Então ela é uma variante Daquela primeira build Pra você usar Quando você for lutar com monstros Que não necessariamente São de gelo, tá? Basicamente são essas duas builds aí Galera, eu acho que elas já conseguem Resolver bem a vida de vocês Nesse início de jogo E no decorrer você vai melhorando aí A questão da arma Vai pegando algumas peças de armadura E pode fazer um upgrade também Mas isso aqui já dá pra segurar bem Boa parte do jogo Já enfrentei o Acid Glavenous Por exemplo, com essa build Ela saiu bem pra caramba, tá? Então é isso Eu vou deixar um breve gameplay aí Pra vocês conferirem a build Espero que vocês gostem E é isso E é isso E é isso Bom galera, esse foi o vídeo Deixa aí nos comentários Se esse vídeo te ajudou Se esse build te ajudou Se você gostou Se tiver alguma coisa a acrescentar Comenta aí também Pra continuar acompanhando Vídeos de Monster Hunter The Legend of Zelda E outras coisas do mundo dos games Se inscreva no canal Assine o sininho das notificações Pra poder receber a notificação De novos vídeos, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Vídeos de Monster Hunter